A mãe quando tem o primeiro filho, ela se mata Então você nunca mais vai ser aquela mulher Aquela mulher que você foi Só que você vive o luto daquela mulher Você fala assim, nossa, aí você fica buscando aquela mulher Que não existe mais Você quer, ai meu Deus, mas eu tenho que vestir como eu vestia Eu tenho que fazer como eu fazia E você começa a querer ser aquela mulher E aí quando eu tive o segundo filho Você matou aquela mulher dentro de você Então você tá tipo assim Sabe o Taylor A Taylor Swift, aquele clipe dela Que ela pega tipo, tá vindo dos mortos E ela fica bem assim Olha o que você me fez fazer Você sabia que vinha uma melhor E hoje eu me sinto tipo, confiante Vem com a estaca no meu peito, pode vir Hoje em dia eu me aceito Eu simplesmente, é isso aí Não gostou, pena, mas é isso